Estamos aqui com Maurício Barone. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, nesse evento maravilhoso. Obrigada. Maurício, o que você está achando dessa festa maravilhosa? Realmente quero parabenizar o Jornal Exemplo, o seu presidente, o Aloysio, pela iniciativa. Realmente um evento de grande porte, reunindo a sociedade indaia-tubana, grandes empresas, empresários, pessoas públicas. Eu fico feliz em ser uma das pessoas que estão participando desse evento. Então só tenho que parabenizar, agradecer e desejar sucesso. Maurício, conta pra gente um pouquinho dos seus projetos pra 2012. Na verdade, nós já temos projetos pra 2011. A secretaria é uma secretaria muito ativa, a secretaria de esportes e o departamento de turismo. Já agora, no próximo mês de dezembro, comemorando o aniversário de indaia-tuba, nós temos a corrida pedestre, cidade de indaia-tuba, mais de 1.500 participantes. Esse ano trouxemos grandes novidades, pessoal que organiza São Silvestre em São Paulo, que vai estar organizando a nossa prova. Um evento que reúne aí grande número de participantes. Indaia-tuba é uma cidade, por ter aquele parque ecológico maravilhoso. As pessoas gostam de caminhar, gostam de correr. E a gente vai fazer essa corrida pra estar homenageando aí o aniversário de indaia-tuba. E já logo no mês de fevereiro, a gente traz mais uma vez o Mundial de Bicicross, que é um evento transmitido pela Rede Globo, Bicicross das Américas, mais uma vez indo pra indaia-tuba. E depois nós temos eventos aí pro ano inteiro. Muito obrigada. Eu te agradeço, um abraço e sucesso. Obrigado.